Por que que existem pessoas que dormem com os olhos abertos? Já viu isso? Já pensou? Parece até cena de terror. A pessoa tá dormindo, mas tá lá com a olho aberto, deitado. Ela não pisca, não. Pois é. Quem mandou essa pergunta foi o Saurito. Vamos entender. Bom, geralmente pessoas que dormem com os olhos abertos, elas sofrem de um fenômeno bem raro, podemos dizer assim, chamado Lagoftalmia Noturna. Que nome, hein? Esse fenômeno pode ser provocado por conta de algumas causas. Como, por exemplo, alguns problemas neurológicos que podem impedir o fechamento completo das pálpebras durante o sono. Ou algumas condições de saúde, como por exemplo a Síndrome de Bell, que pode afetar a capacidade da pessoa de fechar completamente os olhos. Ela não consegue. Pode ser o efeito de uma cirurgia que a pessoa fez na região ocular, que talvez tenha afetado o tecido da pele ali na região das pálpebras, que impede o fechamento completo dela. Até mesmo um medicamento pode causar isso. Alguns medicamentos fazem com que a pálpebra não se feche por completo. Pode ficar aí, digamos, um terço só fechado. Ou seja, ela fica aberta o tempo todo. Só que a condição de a pessoa dormir com os olhos abertos é muito ruim pra ela. Isso porque os olhos, quando fecha, ele protege com que os olhos continuem sendo mantidos úmidos. Como ele está aberto, ele vai se ressecando. Isso pode prejudicar o seu globo ocular, podendo levar a sérios danos na sua córnea. Então isso pode sim afetar as visões de quem tem essa condição. Se você conhece alguém que dorme com os olhos abertos, recomende que essa pessoa busque a ajuda de um médico, pois existem remédios específicos pra isso. Então, vamos lá.